Hoje subo essa tribuna muito entristecida com um pronunciamento que o prefeito de Pinheiro fez na semana passada ou melhor dizendo, muito infeliz ao dizer que a ponte que liga dois grandes municípios, Central e Bequimão liga lugar a lugar nenhum em maio eu estive fazendo uma visita lá em Central do Maranhão fui acompanhar uma grande festa da prefeita Fertinha que faz um excelente trabalho naquele município e ela homenageava as mães e eu estive lá presente e eu fiquei impressionada com o tempo que gastei até chegar ao município foi bem mais rápido pela nova rota tenho certeza que esta ponte sobre o rio Pericumã representa a realização de um sonho para os milhares de moradores do litoral ocidental maranhense garantindo muito mais desenvolvimento para os dez municípios que compõem a baixada Bequimão, Central do Maranhão, Mirizal, Guimarães, Cedral, Porto Rico, Serrano, Cururupu, Bacuri e Apicuaçu e aí você me pergunta por que Helena por que representa um sonho diminuiu a distância percorrida esses municípios consequentemente permitiu uma economia de combustível deixando de percorrer mais de 100 quilômetros da região do litoral ocidental maranhense a capital fortalece o turismo da região principalmente na Floresta dos Guarais e terão também todos muito mais oportunidades de negócios para a região o município de Central do Maranhão como já disse, administrado pela prefeita Festinha tem uma feira aos domingos que é centenária e é considerado um patrimônio do município atraindo comerciantes de toda a região inclusive de Pinheiro que vem comercializar seus produtos nesta feira destaco também que a zona central produz uma mandioca maravilhosa falo aqui também do município de Mirinzal que tem rios maravilhosos e tem um quilombo de flechal que é um dos pontos turísticos do Maranhão temos também as belezas da praia do Aruoca localizada no município de Guimarães várias excursões são realizadas a este local atraindo pessoas de toda a região da Baixada Maranhense Cedral tem a praia do Oiteiro outro local para visitar na região ocidental faço também o registro da tradicional regata que acontece sempre no dia 7 de setembro Cururupu tem ilhas que atraem vários turistas e o melhor pescado da região você pode encontrar no município de Apicumaçu que é fornecido para toda a região temos também os municípios de Serrano e Bacuri que se destacam pela pesca são duas cidades que tem um pescado maravilhoso e que também se destacam na agricultura a cidade de Bequimão tem uma economia forte que acabou evoluindo mais com esta nova ponte trazendo renda para dezenas de famílias das cidades além de ser uma cidade muito bonita e acolhedora com esta nova ponte o escoamento será mais rápido dos produtos de pesca e da produção agrícola então o que a gente espera de gestores da região o que a gente espera de deputados que tem atuação na região é união, é fortalecimento porque esta ponte vai fazer com que cresça essas cidades tenhamos mais sustentabilidade no empreendedorismo tenhamos mais segurança, qualidade de vida e muito mais desenvolvimento econômico então estamos aqui para dizer que somos orgulhosos queremos parabenizar o governador Flávio Dino que foi quem inaugurou esta ponte o governador Carlos Brandão que dá continuidade a este grande trabalho e dizer que sintam-se abraçados por mim todas as pessoas que moram nesta linda região muito obrigada